Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Veja os destaques de hoje. Goiás já vendeu quase 60% da safra de soja que ainda não foi plantada. Os produtores estão aproveitando o preço alto da saca para fazer a venda antecipada. Começou a temporada da jabuticaba em Goiás e a safra deste ano está maior que a do ano passado. E você gosta de pimenta no salgado, na pamonha, na linguiça? Eu fui até uma feira e vou mostrar para você os vários tipos de pimenta e o nível de ardência de cada uma. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Esse ano o produtor de jabuticaba está comemorando. A safra teve um aumento em relação ao ano passado. E mesmo com o período de pandemia, tem gente que prefere chupar a fruta diretamente do pé. A fazenda tem verde a perder de vista. E as árvores se misturam com as jabuticabeiras. 42 mil no total. Cabe muita gente por aqui. É a maior fazenda de jabuticabas do mundo. E recebe todos os anos milhares de turistas. Mas em época de pandemia, as coisas precisaram mudar por aqui. O calor de Goiás não está só no nosso clima. Está também nas nossas tradições. Quem vem aqui não pode deixar de apreciar a comida feita no fogão à lenha. Daqui a pouco aqui, nesse dia que nós vemos, vai ser a hora do almoço. E algumas pessoas já ficam por aqui. A gente nota aqui a distância entre as mesas. Mas logicamente que as pessoas que são da mesma família, que estão num convívio incomum, elas podem ficar mais juntas. Mas aqui tudo é feito assim, dentro das regras. Depois de tudo pronto, chegou então a data mais esperada. A safra da jabuticaba. Que justamente neste ano, veio ainda melhor. Pelo fruto ser pretinho, talvez a gente olhe assim, não consegue entender a quantidade de frutos num pé só. Mas quando a gente começa a caminhar aqui, a gente se surpreende com a quantidade de pés e a quantidade de frutas. Esse ano a safra está diferente. Paulinho, tem mais fruta esse ano? Como é que está essa safra? Olha, esse ano a gente teve um aumento bastante no ano passado. Ano passado tivemos aí uns 150 toneladas. Esse ano a previsão é de 200 para frente. O que você fez que produziu tanto mais assim? Bom, a jabuticabeira, ela sempre vai crescendo a cada ano, né? E a jabuticabeira também é uma fruta que às vezes um ano dá ruim, um ano dá melhor. Esse ano é o ano que deu melhor. Esse ano, justamente, ano de pandemia, é um ano que você tem uma área muito extensa. Que por mais que venham pessoas, não é possível a aglomeração de pessoas, justamente por isso, né? E a época que você tem mais produtividade. Isso. A aglomeração dentro do Palmaio, só se a pessoa realmente quiser mesmo, porque espaço tem, né? As nossas dependências de estrutura de restaurante dentro da fazenda, são dois restaurantes bastante grandes, bastante amplos. Ampliamos eles três vezes mais do normal dos outros anos. Então, a gente está conseguindo sem aglomeração também. Olha só. Também tem como ver assim, ó. Não tem como fugir de entender a quantidade de frutos no pé. Olhando para esse pé aqui, ó. Esse é um dos pés que representa a safra desse ano aqui da fazenda jabuticabal. Olha a quantidade. E essas aqui ainda não estão maduras, né? Não, essas vão ficar no ponto daqui cinco dias. Mudanças também no manejo das plantas, que agora recebem adubação diferente. A adubação a gente passou pelo orgânico definitivamente, né? O orgânico tem dado um resultado melhor na câmara de frango. E mais saudável também. Mais saudável, né? Porque a gente já não trabalhava com o uso de agrotóxico, né? Então, agora também nem aduquim que a gente também não está trabalhando. Certo. Tudo isso contribui para um clima muito bom, muito agradável. Aqui é fácil a gente ficar andando e ficar vendo as famílias, as pessoas. Logicamente, as famílias que estão ali, tendo um convívio entre si, elas vêm. Pai, dois filhos e a mãe vêm. Às vezes as pessoas da mesma família vêm. É fácil a gente ver, inclusive, pessoas deitadas aqui. Chupa tanta jabuticaba que dá até sono. Relaxa tanto assim que aproveita para desestressar. Sim, a gente aqui na fazenda, a gente libera para o turista trazer sua rede, trazer seu colchonete. Às vezes trazer seu lanche, sua comida, né? A gente não proíbe. O que a gente proíbe é garrafa em vidro, churrasco, esse tipo de coisa. A gente não deixa na dependência do palmar. Além da grande produção de frutas, a fazenda também gera vagas de emprego para muita gente. É um privilégio para o Paulo, porque enquanto milhares de empresas estão fazendo corte de seus funcionários, aqui hoje, direta e indiretamente, tem mais de 110 pessoas empregadas. Como é que é isso? Você como empreendedor e tendo um tipo de trabalho. A gente começou a safra agora da jabuticaba aqui, há pouquíssimos dias, e ela não dura o ano inteiro. Como é que é? Bom, a gente já tem os funcionários que sabem que a temporada vai começar, e eles já deixam aquela data para ele trabalhar com a gente, porque é um dinheirinho extra que entra. O ganho deles não é muito ruim, eles acham até legal, né? Então a gente tem esse contrato temporário, né? Então a gente pega aí uma boa parte aí de contrato temporário, mas a gente também tem aqueles fixos, né? E a gente aproveita e contrata eles nessa época, depois a gente dispensa já no final da safra. Mas continua gerando emprego? Continua. Hoje a fazenda é bastante produtiva nessa área de emprego aí. Nessa pandemia mesmo, a gente empregou bastante gente. Esse aqui é um jeito diferente de dar uma checada em como está a lavoura, o jabuticabao. Aqui, ó, o Paulinho anda nesse carro aqui e consegue enxergar melhor, porque é muito grande a propriedade. Mas é um jeito também de agradar os clientes e até de apoiá-los. Aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, As pessoas com mais idade, elas podem chegar aqui e têm esse tipo de apoio. É um conforto que as pessoas precisam e uma tranquilidade, por exemplo, para trazer o vovô ou a vovó. Pode vir que aqui a estrada é perfeita, né? Sim, isso aqui é uma cortesia da fazenda, né? Para as pessoas com mais dificuldade de locomoção. Então a gente oferece esse serviço. A safra da jabuticaba aqui começou agora, tem poucos dias, né? Quase já no comecinho de setembro, mas vai até novembro. Então o Paulinho está sempre andando aqui e vendo os estágios dos pés de jabuticaba. Aqui tem jabuticaba em flor e tem jabuticaba assim, ó. Olha que bacana que está. Esse aqui é um daqueles pés que vão dar recorde de frutos também, carregadinho, né? Sim. Essa aqui chega daqui há quanto tempo? Vai estar no ponto para o visitante experimentar e degustar ela? Essa aí daqui a 12 dias ela está madura já. Ela vai estar pronta aí para final de setembro já, ali para o dia 20, 20 e pouco. Quem visita a fazenda tem um encontro com a natureza, cheio de privilégios, que lembram a infância. Por exemplo, um banho no riacho de águas cristalinas no meio do pomar. Mas basta a gente andar um pouquinho pela fazenda que a gente entende por que que aqui faz um caminho contrário a todas as outras empresas em época de pandemia. São muitas opções. O cliente, além de poder chupar muita jabuticaba, degustar a fazenda toda, se conseguir, ele também tem um recanto assim, ó. Um rio, água cristalina, fresca, onde ele pode refletir, onde ele pode descansar, se refrescar e até pescar se conseguir, né Paulinho? Sim, sim. A gente, além da jabuticaba, a gente oferece esse racho também, se a pessoa gostar, né? Está dentro do pomar, na verdade, né? Mas a fazenda que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Goiânia não produz só jabuticaba. Aqui também é possível ver brotar sorrisos, como este do pequeno Dylan, com a sua família. Qual que é a sensação de trazer os filhos, trazer o esposo para cá e ficar assim, sem pensar em nada, só desfrutando? Ah, é muito bom, né? Muito bom, a gente se diverte, vem passar a dia com a família, é um dia muito agradável. Numa época dessa de pandemia, que a gente não pode ir para quase lugar nenhum aqui, você ter a liberdade? Exatamente, de ficar mais à vontade, assim, é muito amplo o espaço, né? Dá para manter o distanciamento. Embaixo das jabuticabeiras, as folhas se misturam com os visitantes e seus lençóis, que aproveitam o lugar para tirar aquela soneca e descansar. E não é só quem é de Goiás que vem desfrutar, desfrutar literalmente, né? Olha, gente, eu estou procurando alguém, um turista, que faça cumprir o desafio de uma jabuticaba por pé para levar a fazenda. Me conta, Luiz, de onde você veio e você topa o desafio? Eu sou de Curitiba, topo sim. Topa? Topo, vou levar a fazenda, hein? Faz cinco anos que eu não como uma jabuticaba. O proprietário está aqui vendo e balançando a cabeça. Está com o contrato na mão já? Está com o contrato na mão. Agora é o seguinte, gente, a gente fala tanto em uma jabuticaba por pé, que se chupar leva a fazenda, mas é o seguinte, será quantos quilos que dá? Uma jabuticaba de cada pé com 42 mil pés. Quanto dá, Paulinho? 420 mil. 420? E aí, Luiz, ainda leva? Aqui, essa frutinha preta, saborosa, também representa o ganha-pão de quem vende frutas na rua, nas feiras. Enquanto os turistas vêm aproveitar o verde e ficar por aqui degustando a jabuticaba no pé, o Márcio vem para fazer esse trabalho aqui. É ele que faz toda essa mão de obra de quem não pode vir até aqui. Ele vem, põe fruto por fruto e tem até uma dinâmica aqui, tem uma selecionadora manual que é para não deixar amassar nenhuma frutinha, né Márcio? Isso. E ainda tem um outro jeito que ele faz aqui, uma outra estratégia. Para amortecer a queda dela. Que é o galhinho da jabuticaba, é para amortecer a queda. Para amortecer a queda dela. Para onde é que você leva essa jabuticaba que você colhe aqui? Vai para as feiras de Goiânia, no centro. Aqui você compra na caixa, e lá você vende como? Vende na caixa também, entrega para os carrinheiros, revender litro por litro. Aí ele vende no litro? Vende no litro. Como é que está o mercado de jabuticaba esse ano? Você já tem muita encomenda? Tem, a cada dia está melhorando mais, está começando agora, a cada dia aumenta. E aí, esse trabalho aqui que você faz, você fica quanto tempo fazendo por ano? Uns dois meses, durante a sarva todinha. Diretão? Direto, todos os dias. E quando você não está trabalhando com a jabuticaba, você está fazendo o que? Rapaz, aí nós mexemos com muitas outras coisas. Mexemos com carvão, laranja, água, mexerica, faz a manga. Sempre na venda? Sempre na venda, fruta da época. E essa época, como é para você financeiramente? É bom. É bom? É muito bom, casalhinho. Que delícia, né? Delícia de lugar e delícia de fruta, né? Vamos para o nosso Mito à Verdade de hoje. Nós de hoje vamos falar sobre a romã, que é a fruta da romanzeira. É muito comum no Mediterrâneo Oriental, onde a fruta é usada para aperitivos, sobremesas e até alguns drinks. No Brasil, a fruta não é muito consumida. Mas saiba que a romã é rica em vitaminas, rica também em ferro e potássio. Vamos lá para o nosso Mito à Verdade de hoje? E aí? Será que chá de romã cura inflamação de garganta? Qual é a sua opinião? Eu conto para você daqui a pouquinho. Pode votar aí. Será que Mito à Verdade? Será que o chá da romã cura a inflamação de garganta? Olha, os produtores estão aproveitando o preço alto da saca de soja para fazer a venda antecipada do grão. Este ano, o início do plantio também vai começar bem mais cedo. Vamos ver agora na reportagem do Manuel de Oliveira. Estamos vivendo neste período vazio sanitário. Época em que os produtores rurais não podem plantar a soja. A ProSoja, juntamente com outras entidades rurais, conseguiram autorização junto à agrodefesa para antecipar esse plantio. A safra 2020-2021 vai começar no dia 25 de setembro. Aqui com a gente, o Adriano Barzotto, para falar um pouco mais sobre essa antecipação. Cinco dias parece pouco, né, Adriano? Mas pode fazer toda a diferença. Exatamente. São cinco dias de antecipação. É importantíssimo para aqueles produtores que ganharem alguma chuva antes da viradinha do mês, né? Alguns produtores, principalmente aqui no sudoeste do estado, recebem algumas chuvas. E também para aqueles produtores que querem fazer o plantio do algodão de safrinha, então, para eles poderem efetuar o plantio da soja um pouco mais antecipado. As entidades do estado de Goiás têm muita responsabilidade e muito comprometimento com a cultura da soja. Então, foi um entendimento e a agrodefesa nos atendeu mais uma vez. A gente sabe que a safra 2020-2021 já foi vendida em quase 50%. Isso está sendo melhor do que o ano passado? Historicamente, é melhor. Os outros anos a gente tem em torno de 30% de comercialização antecipada nesse momento do ano. Esse ano, por conta do dólar mais forte, por conta da demanda mais aquecida, a soja teve uma precificação um pouco mais forte e os produtores, atentos a isso, conseguiram fazer bons negócios e aí essa porcentagem se elevou até 50%. Acredito que já um pouquinho até mais do que isso daí, elevando em consideração o histórico nosso do estado. Gilmar é climatologista e nos confirma sobre a previsão de chuva aqui na região sudoeste do estado. As previsões mostram que o volume de chuva significativo na nossa região deve acontecer somente no mês de outubro. E não vai ser nos primeiros dias não, viu, Manoel? Deve ser lá pelo dia 10 de outubro aqui na nossa região. A produção da safra passada foi de mais de 27 milhões de toneladas de grãos. 13 milhões só de soja. Aqui no sudoeste goiano, Rio Verde e Jataí são os maiores produtores do estado. Goiás exporta hoje o complexo de soja para 38 países. O principal importador do estado é a China. Esse engenheiro agrônomo, especialista em macroeconomia, nos revela qual é a situação do mercado atual da soja. A soja é um artigo extremamente raro agora, foi extremamente comercializada. Nunca comercializamos tão rápido assim. Hoje, em todo o estado de Goiás, você não tem 2% da soja ainda a ser vendida. Como é raro, o preço sobe. E nós estamos num momento de escassez de soja. As vendas da nova safra estão muito bem avançadas. Em Goiás, o índice é alto. As ofertas de preço por parte das indústrias podem superar os R$ 140,00 por saca. Mais um motivo para o otimismo. O produtor é o seguinte, ele é um empresário. Ele começou a vender essa soja que ele acabou de colher o ano passado. E ele já vendeu a soja que vai ser plantada em outubro, ele já vendeu mais da metade para o ano que vem. Ou seja, ele vai construindo o preço dele na alta. Ele está satisfeito por quê? Porque ele construiu médias boas de preço e está tendo margem. Ninguém segura a soja para vender tudo no melhor momento do mercado, porque você não sabe quando esse melhor momento do mercado vem. O que o empresário faz? Ele cria seus custos, trava parte da sua produção para garantir lucro. E ele está garantindo lucro. Além de ser presidente da ProSoja, Adriano Barzotto também é um dos grandes produtores rurais aqui da região. Segundo ele, a maioria está otimista em relação à safra 2020-2021. Nós temos aí esse ano, 19 e 20, encerramos com mais de 13 milhões de toneladas, 13 milhões e meio de toneladas. Se observarmos o ano 2020-2021, o produtor extremamente animado, com bons preços, com tudo andando a contento, acreditamos que sim, se as chuvas não falharem no momento correto, que é o momento de enchimento de grãos lá no final do ano, mês de janeiro, com certeza teremos boas produtividades, podendo chegar no estado de Goiás até 14 milhões de toneladas ou até mais. Excelente notícia para os nossos produtores de soja, né? E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, os cursos do Senar Goiás sempre estimulam a geração de renda para que as pessoas consigam trabalhar e viver com qualidade de vida no campo. Hoje nós vamos conhecer a história da Mara Tomás. Ela é lá de Mineiros, trabalhou boa parte da vida dela na cidade, mas de família rural quis voltar para a fazenda. E o Senar Goiás teve um papel fundamental nisso. Oi, Mara! Hoje você é super conhecida aí, né, em Mineiros pela produção de queijos, mas a gente sabe que o caminho até aí não foi fácil, né? Olá, Juliana! Realmente não foi fácil, até porque eu nunca morei no campo, né, o máximo que eu vim era passar as férias. Então, assim, quando a minha mãe herdou essa propriedade, eu resolvi vir para cá morar com ela e, como eu não tinha nenhuma renda, eu precisava de uma renda de curto prazo e eu optei pelo leite. Eu entreguei o leite uns dois meses e falei que não queria trabalhar mais vendendo leite, que eu queria produzir queijos. Inicialmente, meu marido falou assim, mas você não sabe fazer. Eu falei, não tem problema, eu aprendo. E aí eu comecei a fazer queijo. Eu iniciei pelo queijo cabacinha, né, que é o meu carro-chefe. Hoje eu trabalho com mussarela, com requeijão, com queijo coalho, outro tipo de queijo, mas eu iniciei com queijo cabacinha. Bacana, né? A gente vê ela falando assim, né, Mara? É bom saber o que ela disse. Meu marido disse, eu não sei fazer, mas eu aprendo. Isso é que é bom. Às vezes, quem está no campo tem muito talento, mas precisa dessa assistência, né, e tem que ser persistente. Olha, Mara, a sua persistência e o conhecimento do Senar Goiás mudaram a sua vida, né? A gente vê. E agora, gente, ela está concluindo uma fábrica. É isso mesmo, Mara? Isso, Juliana. Eu estou concluindo uma fábrica. Terminei de construir, né, a minha fábrica. Ainda não comprei os utensílios ainda, não fiz o acabamento final, mas já está tudo prontinho, já estou trabalhando dentro dela, né? Toda fechada, toda na cerâmica, né, toda revestida, forrada, tudo como pede, né, a vigilância para mim poder dar entrada no meu sim, que toda vida foi esse o meu objetivo. Graças ao Senar, a gente está tendo muito conhecimento, a gente traz vários cursos, né, que traz e a gente se profissionaliza no campo e a gente não precisa deixar o campo. Então, hoje, eu tenho muita gratidão. Que coisa linda a história da Mara, né? A gente vê que as pessoas do campo, elas têm muito talento, mas precisam muito desse apoio que é mais técnico. Até como ela disse aqui, ó, a questão da vigilância sanitária e que exige muito para que ela possa continuar o negócio dela. E o Senar ajuda não só nessa parte técnica, mas também nessa parte de administrar, inclusive o financeiro, viu? É muito bom saber que a gente pode sempre contar com o Senar Goiás, que lapida esses talentos e traz também mais técnica. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. A seguir, nós vamos falar sobre a importância do cerrado. Esse bioma que é rico em espécies vegetais e animais e está sendo devastado pelas queimadas. Não sai daí, a gente volta já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. E agora a gente vai de mito ou verdade? Será que chá de romã cura a inflamação de garganta? Isso é mito ou é verdade? Gente, é mito. O chá, na verdade, melhora o inchaço da garganta, fazendo com que fique mais fácil conversar e comer. Mesmo assim, em caso de uma infecção, na garganta, no caso, é melhor você procurar um médico. Olha, 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. Mas esse ano não temos muito o que comemorar. Esse bioma que é rico em espécies vegetais e animais, vem sendo devastado pelas queimadas. Mas ainda tem muita gente que se preocupa com a preservação do cerrado. Quem mostra é o Leonardo Gonçalves. Arbustos retorcidos, troncos tortos, as cascas são grossas. São algumas características das árvores do cerrado. E esse bioma é importante para a fauna e a flora do Brasil. Você pode pensar que eu estou numa mata fechada e que não é cerrado. O porquê? É só a gente olhar para cima. Árvores gigantes, bem altas, com copas bem fechadas. Mas não, esse aqui é um cerradão. Por quê? Muita gente tem a concepção de que o cerrado é caracterizado somente com árvores baixas e tortas. Quem vai explicar para a gente e contar o porquê que esse é um cerradão é o professor Sandro. Professor, muita gente tem essa concepção de que o cerrado somente é uma vegetação mais baixa. Isso, Léo. Essa é uma tradição e que, como historiador ambiental, a gente percebe que muito das paisagens brasileiras, das descrições dessas paisagens, foram responsáveis para a construção dessas nomenclaturas. Hoje o cerrado é descrito como um ecossistema. Existem oito ecossistemas brasileiros, mas ele também é compreendido como um bioma. O senhor que estuda o cerrado aí, o que a gente pode destacar do nosso cerrado, o cerrado brasileiro, o cerrado que ocupa 22% da área territorial? Isso é uma área gigantesca, são 2 milhões de quilômetros quadrados, que compreende hoje o que a gente designa como bioma cerrado. Então, não é uma... e representando mais de 20% do nosso território. Ele é considerado como um hotspot, que significa que é uma área... nos espaços para conservação, é um espaço extremamente ameaçado. No Brasil, nós temos duas áreas consideradas como hotspot, que é o cerrado e a mata atlântica. Portanto, é uma área que os institutos internacionais consideram como importante na conservação. E também, se você for considerar uma outra nomenclatura, que é uma nomenclatura que são as savanas, o cerrado, ele é a savana mais rica e mais biodiversa do mundo. O cerrado é tão importante para a agricultura que hoje nós somos referência em produção de grãos, por exemplo. Mas, historicamente, não era assim não, né? Não, não era assim, Léo. Hoje, o cerrado, se você for considerar a produção de grãos e commodities a partir dos biomas, o cerrado é o bioma mais importante na produção de grãos e de commodities para exportação. Como história ambiental, o que a gente percebe é que até a década de 70, basicamente antes da criação da Embrapa, o cerrado era visto como uma área com potencial, mas completamente desconhecido. Um pouco antes, até a década de 50, quando a Anápolis era a maior exportadora de grãos do estado de Goiás, porque ela compreendia toda a região de floresta tropical, que era o Mato Grosso de Goiás, a área de floresta era considerada o melhor solo para a produção de agricultura. E as áreas típicas de cerrado, consideradas impróprias, porque ela tinha uma acidez muito grande do solo, uma carência de calcário, né? E todo esse processo, isso era considerado como uma área imprópria para a agricultura. Nesta época do ano, o meio ambiente sofre com as queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, neste ano já foram registrados mais de 5.500 focos de incêndios florestais. Esse bioma está presente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além de alguns locais no Amapá, Roraima e Amazonas. O cerrado tem uma outra característica que faz toda a diferença na hora dos estudos e até influencia no nosso dia a dia, na nossa vida, que a biodiversidade é riquíssimo, né? Sim, Léo. O cerrado abriga uma das biodiversidades mais ricas do planeta, inclusive. Para todos os tipos de espécies, tanto de fauna quanto de flora. E outros organismos, né? Que a gente, inclusive, extrai substâncias com potenciais extremamente ativos e que a população humana utiliza diretamente disso, né? Na fabricação de medicamentos, potencial alimentício, potencial artesanal, potencial codimentar. Hoje está se voltando a essas questões, as especiarias. Então, o cerrado tem muitas plantas codimentares e que são utilizadas aí no dia a dia da população. Professora, o cerrado, ele é muito pesquisado ainda. Existem espécies que, por exemplo, tem aqui na região de Goiás que não tem no cerrado do Mato Grosso? Existe sim. Aí, vale a gente lembrar que o cerrado é uma área endêmica. Então, o que vem a ser isso? Espécies que só ocorrem aqui no bioma cerrado. Característico no estado de Goiás, característico no estado do Mato Grosso e nos seus remanescentes aí ao longo de toda a ocorrência do Brasil. Então, várias espécies, por exemplo, o piquezer, que é uma espécie extremamente utilizada pela nossa população, ele é considerado uma espécie endêmica do bioma cerrado. A preservação é uma palavra importante e que precisa ser colocada em prática por todo mundo, seja morador do campo e da cidade. O bioma cerrado, ele compreende, então, 22% do território brasileiro. Mas isso não significa que todas as matas, ou seja, mais de 2 milhões de quilômetros, estão preservados. É alarmante. Somente 3% é que é preservado, né? Isso mesmo. Se a gente pegar a área de 2 milhões de quilômetros quadrados, 20% disso está em áreas protegidas, que são diferentes unidades de conservação, tanto em nível federal, estadual e municipal. Então, para o estado de Goiás, nós podemos citar em alguns parques, Parque Estadual Serra de Caldas Novas, Parque Estadual Serra dos Pirineus, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A estimativa é de que essa savana brasileira abrigue mais de 800 espécies de aves e 160 de mamíferos. Isso representa 5% de toda a biodiversidade mundial. O cerrado é um importante reservatório hídrico. O bioma contém 3 das principais bacias hidrográficas sul-americanas, a do Tocantins, Araguaia, São Francisco e Prata. Por isso é que alertamos novamente sobre as queimadas em vegetação. Vale ressaltar que o fogo é um fator ecológico positivo para determinados tipos vegetacionais do cerrado. Todavia, as queimadas irregulares, elas preocupam diretamente porque elas não foram planejadas, obviamente. E isso daí gera um transtorno, inclusive na própria ciclagem de nutrientes, que de forma indireta pode, inclusive, atrapalhar aquele solo para futuros plantios agrícolas. Além de algumas espécies sofrerem, poderem até desaparecer do bioma, a fauna também sofre muito. Os animais sofrem muito com queimadas, né? Justamente. Por quê? Porque determinadas populações naturais, por exemplo, se você pega espécies aí, né? Parque Nacional das Emas, que a gente tem ali uma preservação muito grande dos mamíferos de grande porte. Chonça-Pintada, Jaguatirica, o próprio Lobo-Guará. Então, com essas queimadas, retira-se deles o nicho que a gente fala, um ambiente onde ele vai desenvolver todas as suas funções. Então, acaba interferindo na própria sobrevivência ali, não só de um indivíduo, mas da população natural como um todo. Todo ano é assim, né? Nessa época, a gente vê o nosso cerrado chorar com as queimadas, né? Olha, agora mudando de assunto, falar de agronegócio é bom, porque a gente está falando de uma das nossas maiores forças, pois força mesmo está aqui, no nosso café do sítio, o verdadeiro café raiz que carrega a força dos 53 anos de tradição. Lembra aquele café feito lá na fazenda, na torra certa, coado na hora, na beira do fogão? Ah, gente, quando a gente fala assim, você entende e sabe que isso é verdade. Deu vontade? Enquanto você assiste o nosso vídeo para alegrar seu dia, eu vou saborear o meu café raiz. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Aqui sim é café raiz e a gente sabe, né? Quem é do campo sabe, não começa a lida de jeito nenhum sem uma boa xícara de café Tem que ser café forte, assim como o café do sítio, café raiz Olha, gente, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás Fique com a gente, fique de olho na nossa programação Bom dia, que domingo lindo, né? De sol e que ele venha com muitas coisas boas pra você Tá ligadinho aqui no Agro Record? E ficando por dentro de tudo o que acontece nesse campo, assim como eu? Então, eu te convido a continuar com a gente Porque esse domingo promete Daqui a pouquinho, coladinho no Agro Record Que tem Todo Mundo Odeia o Cris Com histórias que sempre faz a gente rir Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo Mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã E hoje é dia dele Rodrigo Faro Vem com a Hora do Faro Pra divertir e animar toda a família E eu te conto que o quadro Te Quero de Volta Está com inscrições abertas Corre lá e se inscreva R7.com barra Hora do Faro Já pensou você na Hora do Faro? Vamos ver o que tem daqui a pouco Neste domingo pra você Hoje, 3h15 da tarde Eu quero um termômetro O que o Rodrigo pedir Geraldo Luiz vai ter que achar Cadê? Cadê? Vai, me procura Ó, o tempo está acabando Hora do Faro E o nosso domingo espetacular Vem em especial Com Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro Reportagens exclusivas E os assuntos que marcaram a semana Exclusivo As estradas brasileiras Onde mais acontecem ataques a carros fortes O depoimento do vigilante Que foi ferido E viu o colega ser morto Durante um assalto Quantos tiros foram disparados? Os irmãos mais procurados da Europa Eles estariam escondidos no Brasil Comandando o tráfico internacional de drogas É no Domingo Espetacular Depois da Hora do Faro Até lá Hoje tem previsão de tempestades Trovoadas Clima quente Que isso? Previsão do tempo e produção Não é a fazenda Movimentando a sua noite de domingo Hoje, 11h15 da noite A Fazenda 12 E não se esqueça de nos seguir Nas redes sociais Qualquer uma delas Você corre lá Digita Arroba Record TV Goiás E fique sabendo de tudo o que acontece Nos nossos bastidores E é isso aí É domingo Fique em casa Aproveite sua família E fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Muito obrigada pelas dicas, Jaqueline Agora a gente fala de aumentar os conhecimentos É claro, né? Quanto mais qualificado Melhor fica para entrar no mercado de trabalho Vamos falar aqui dos cursos Dessa semana do Senar Essa semana tem curso no Senar de Anicuns Tem curso de produção de energia solar Tem 12 vagas Carga horária de 20 horas Inscrições abertas até o dia 19 de setembro Tem mais informações no Sindicato Rural de Anicuns E também tem curso de aplicação de defensivos agrícolas Isso mesmo, viu? Pulverizador autopropelido São oferecidas 12 vagas A carga horária é de 24 horas Inscrições abertas até o dia 19 também E tem mais informações para você Lá no Sindicato Rural de Rio Verde Para saber de outros cursos Basta acessar SistemaFAEG.com.br Barra Senar Olha, gente Começou no dia 10 de setembro O período do vazio sanitário Na cultura do algodão O vazio sanitário do algodão É dividido em 4 regiões do estado Neste período Não pode ter plantas vivas de algodão Em algumas regiões de Goiás, viu? De acordo com a Agrodefesa O objetivo é prevenir E controlar o bicudo do algodoeiro Uma praga que causa prejuízos Às plantações E também começou este mês E vai até o dia 20 de outubro O período do vazio sanitário Da cultura do feijão Como o calendário de semeadura O ciclo da cultura colheita do feijão Acontece em etapas diferentes no estado Também existem duas etapas De vazio sanitário É bom ficar ligado nisso aí, viu? Durante esses períodos Não podem existir plantas do feijoeiro Nas áreas onde foram cultivadas A medida tem como objetivo Reduzir os prejuízos causados pela mosca branca Essa mosca branca é o terror de muito produtor de feijão e soja, né? E aí, vamos para o nosso Mito ou Verdade de hoje? A gente fala agora da Romã mais uma vez E aí, o que é que você acha? Eu passo a resposta daqui a pouco para você Mas me conta Romã faz bem para a memória ou não? Será que isso é mito ou verdade? Eu gosto desse Mito ou Verdade Porque a gente acaba descobrindo muitas curiosidades, né? Daqui a pouco eu vou contar isso para você E a seguir Sabe qual o nível de ardência de cada pimenta? Eu fui até a feira e vou mostrar para você As variedades de pimenta E essa ardência toda que é deliciosa, né? Volto já! Música É muito bom saber que você está aí do outro lado com a gente Agora aqui no Agro Record a gente fala de mercado Vamos para a nossa cotação dessa semana A saca de soja de 60 quilos em morrinhos 125 reais e 66 centavos Já em Rio Verde está sendo comercializada a 133 reais e 33 centavos A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 1,12% E a gente acompanha agora também o preço da Arroba do Boi Está subindo, hein? O preço médio semanal da Arroba Vista Em Palmeiras de Goiás 229,47 Em Goiânia 233 reais e 16 centavos A variação da semana aqui em Goiás É positiva em 1,74% Olha, uma portaria da Agrodefesa autorizou a realização de rodeios e exposições agropecuárias aqui no Estado Mas com algumas restrições por causa da pandemia de Covid-19 Será preciso seguir uma série de cuidados sanitários e critérios técnicos para evitar o avanço do novo coronavírus A organização do evento deverá estar cadastrada na Agrodefesa E comunicar o órgão sobre a realização do evento com bastante antecedência No mínimo 30 dias Os eventos não podem durar mais de 3 dias E devem ser divididos por categorias e respeitar os horários de início e fim E quem não cumprir poderá ter as atividades suspensas durante todo o período que durar a pandemia Para saber todas as determinações dessa nova portaria É só acessar o site da Agrodefesa O endereço é agrodefesa.gov.gov.br Muito bom, né, isso? Porque a gente vê que as coisas começam a querer voltar, né O pessoal do rodeio está parado E isso com certeza mexe com muitas famílias Porque é muita gente que trabalha nesse segmento Desde artistas, né, até os pecuaristas Olha, e eu já tenho a resposta para você aqui do nosso Mito ou Verdade Romã faz bem para a memória, se fizer vou ficar bem nessa, viu É verdade, gente A Romã melhora as questões cognitivas Ajudando a reduzir a possibilidade de adquirir a doença de Alzheimer Pronto, já vou plantar uma lavoura de Romã para mim Para lidar com a pimenta só tem dois jeitinhos Ou você ama ou você odeia Ainda mais que cada tipo tem um nível de ardência E olha, existem muitas variedades Eu fui até uma feira para conversar com quem entende do assunto E conhecer mais sobre os vários tipos de pimenta Pastel de feira sem pimenta Muitos não imaginam essa dupla separada É que junta tudo O pastel quentinho O queijo derretendo E ela ajuda a esquentar um pouco mais Só um pouquinho a mais Só para dar um sabor extra O Renato vende mais de 350 pastéis por dia E diz que tem dois tipos de molho Um mais suave e um molho bem forte com mix de pimentas E tem que ser forte para comer Mesmo assim, a maioria das pessoas não abre mão do sabor Aqui eu tenho uma mais brava e uma mais mansinha um pouquinho Mas as duas são bem picantes E tem quem ame Geralmente não importa não se é forte ou se é fraco O importante é ter uma pimentinha Mas também tem quem odeie Para mim comer uma coisa ardida nem compensa Então prefiro nem comer Nada como estar numa feira de domingo E fazer aquele almoço super especial para a família Ou fazer o jantar também Mas nada como levar para casa O que vai realçar o sabor dos alimentos Como a pimenta, por exemplo Aqui eu descobri que existe A pimenta de cheiro grande e a pequena Nessa banca aqui não tem Mas quando a senhora comprar a pimenta de cheiro Não é que a senhora está levando uma pimenta miúda para casa É porque existem duas variedades dessa aqui Uma grande e uma pequena E existem tantos mitos sobre as pimentas E muitas variedades Por exemplo, a malagueta aqui está em conserva Uma é malagueta e a outra é malaguetinha A senhora sabe distinguir quem é quem? Olhando assim, quase não dá para saber, né? Por isso que é sempre bom a gente perguntar para o especialista E hoje eu converso com ele Que está todos os dias aqui na feira Trazendo para as pessoas uma forma de deixar A cozinha mais cheirosa e a comida mais saborosa, né Maica? Como é que faz para saber que pimenta é? Por exemplo, a malagueta e a malaguetinha Na verdade, malagueta é três qualidades Tem a malagueta, malaguetinha, que é as duas que você mostrou E tem o malaguetão, que é maior ainda Não é dedo de moça, é malaguetão Não, malaguetão, não é dedo de moça Ó, mas não é só pimenta em conserva E o molho da pimenta de colocar no parcel Que vende muito, não Aqui, ó, no meio do chimichurri A gente também tem pimenta Tem a pimenta calabresa ali, purinha E também tem a pimenta do reino Que é aquela que a gente gosta de colocar nas carnes vermelhas Que dão sempre um sabor especial Pode ser assim moída na hora E muitos comerciantes também tem ela já moída, prontinha E tem também, quem gosta mesmo É de pimentas bem diferentes Essas duas aqui, por exemplo, ó Uma é pimenta rosa e a outra é pimenta jamaica Essa que tá em pó acabou de ser moída E você não imagina o cheiro, o perfume que é Quem é o cliente? É o seu Carlos Seu Carlos, que gosto diferente pra pimenta é essa? Essa aqui é a pimenta jamaica O que o senhor faz com ela? A jamaica eu uso tempero de carnes Somente carnes preparadas, carnes moídas, almôndegas, cáfeta Essa eu vou fazer um recheio de esfirra e a cáfeta É diferente, né? É muito boa essa pimenta Ela é bem diferenciada da pimenta do reino O que o senhor prefere? A pimenta jamaica à pimenta do reino? A jamaica, ela tem um sabor característico Ela também é chamada de pimenta síria Ela tem um sabor característico dela Ela é bem mais seca O sabor dela, não é aquela acidez que tem na pimenta do reino Específico pra pratos dessa região Onde o pessoal come muita esfirra, muita cáfeta Isso, ela é um excelente tempero pra cáfeta Recheios de esfirra, almôndegas também a gente usa Fica bom E essa pimenta rosa aqui, além de bonita Onde é que o senhor usa ela? Porque ela é linda, olha a cor dela, gente Essa a gente usa ela em vários temperos Ela vai muito bem acompanhando com queijos Com saladas também Ela é uma pimenta um pouco mais seca Que a gente pode dizer E o seu Carlos não estava me contando Que essa pimenta aqui também fica boa em drinks? Por exemplo, como é que é isso, seu Carlos? Muito usada com drinks O pessoal toma com gin, gin, soda Então ela não é muito ardida, não? Não, não Ela é mais perfume também Ela é uma pimenta mais seca E também ela ornamenta qualquer prato É uma pimenta muito bonita É, hoje lá na casa do seu Carlos vai ser bom o negócio, viu? Porque vai pimenta rosa pra um drink E vai a pimenta jamaica pra uma esfirra, já pensou? Pimenta por si só é pimenta Mas pra vender mais, muita gente tem outras estratégias No caso dessa banca aqui, olha que bonitinho Uma embalagem bem bonitinha, bem marcante Fica aqui exposta, nessa banca que tem um colorido muito especial E aí, vários temperos E todos eles, olha só A gente vê que tem sempre a sombra da pimenta junto Aquela que traz um perfume diferente pros pratos Me conta aqui, minha amiga Por que você resolveu colocar nessa embalagem? Porque as pessoas falam que de muita coisa diferente A gente gosta de diferenciar, né? Aí a gente colocou aqui É mais prático, mais fácil pra guardar Bem melhor Já vai organizado pra cozinha Já, só colar em cima e guardar Que pimenta é essa aqui, me conte? Essa é a pimenta caiena Essa é a caiena É, ela é termogênica As pessoas compram ela pra quê? Elas bebem no café, misturam com muita coisa pra emagrecer, trabalhar Porque ela é termogênica Acelera o metabolismo E essa daqui, olha É uma pimenta do reino Só que essa é branca É a branca Qual que é a diferença da pimenta do reino branca pra preta? Ela é mais ardida e é mais saborosa E ela é mais saudável também Porque eles tiram a casca da preta e a branca Falando em mais ardida Não é que ela contou pra gente Que aqui ela tem uma das pimentas mais ardidas do mundo Que pimenta é essa? A Carolina Ripper Tinha que ter nome de mulher, né? Tinha que ter nome de mulher, né? Vamos ver como é que é essa pimenta Quem é que compra ela de você? Eu vou pegar só no cabinho, gente Porque vai que, né? Muita gente compra ela pra fazer molho A cara dela já conta que ela é ruim, né? É Que ela faz molho pra colocar no quê? Salgado, pastel, na comida também Tem muita gente que compra pra colocar Ela é muito boa Quanto custa o quilo da Carolina Ripper? 55? Um quilo? Mas dá pra acabar com o meio mundo, gente Pode levar só meio quilo, viu? 100 gramas Eu tô achando que eu vou levar só essa pra experimentar Se o pastel fica gostoso com pimenta A gente viu lá que tinham dois molhos, né? Aqui nós encontramos o fabricante Que tem três opções de molho Esse aqui que é mais light um pouquinho Esse aqui que é médio E esse aqui, segundo ele, é de arrancar pro capau do oco Conta pra mim aqui, Fagner O que que tem aqui? O que que é a composição desse primeiro mais fraco? Eu bato ele na maionese Que a maionese segura o ardido da pimenta Certo Que tipo de pimenta é? A pimenta mexicana, eu bato ela na maionese Todas elas na maionese Essa é mais fraca, eu bato no vinagre O vinagre tira um pouco do ardor da pimenta Isso aqui é o quê? Dedo de moça? É dedo de moça E essa é a segunda mais forte? É a Carolina Ricler Ela é muito ardida E a terceira? Muito mais ardida ainda Qual pimenta vai aqui? Essa aqui ela arde, essa aqui é a terceira mais ardida Essa aqui é a quarta mais ardida Então essa aqui dá cheiro, essa aqui dá sabor E essa aqui sapeca É, sapeca E essa aqui, que pimenta tem aqui no meio? Ela tem a mexicana, cumari e a malaguetinha miudinha Aquela bem pequenininha Bem pequenininha E o povo compra qual mais? A mais ardida É mesmo? A mais ardida, o povo gosta de pimenta bem ardida Quando a gente pensa em pimenta dá água na boca Agora imagine saborear esse queijo É o nosso queijo de todo dia Aquele queijo branco, fresquinho Só que esse aqui, ele vai pimenta E a Tainara diz que é um dos campeões de venda aqui na banca dela Ô Tainara, o que vai aqui? Que pimenta é essa? Pimenta calabresa Essa nossa vai pimenta calabresa Mas tem muita gente que faz pimenta de bode Com vários tipos de pimenta Mas esse nosso é campeão de pimenta calabresa Certo, quem compra esse queijo temperado de você? Pode comprar tanto a metade, quanto o pequenininho Ou o grande Essas pessoas consomem como isso aqui? Ele gosta mais pra tirar gosto, pra colocar na salada Tem gente que come com pão também Fica bem saboroso Quer dizer então que um queijinho fresco com pimenta e uma cervejinha vai bem? Vai bem sim Quem gosta da cervejinha com queijo fica uma delícia Quantos desse aqui você vende por dia? Por dia a gente vende mais ou menos 10 a 15 peças Do queijinho temperado por dia E ele é diferente né? É, bem diferente, bem saboroso E você, gosta de pimenta? Gosto sim Qual que é a sua preferida? A minha eu gosto de pimenta do reino e também calabresa Seu Isaías, enquanto o pessoal está vindo na feira pra comprar Pimenta em conserva, pimenta moída, pimenta seca O senhor está levando, é um pé de pimenta? Eu gosto das coisas mais naturais Aqui eu planto e eu sei o que está no pé É mesmo? E essa aqui que o senhor está levando é o que? Pimenta malagueta vermelha e comaria amarela Linguiça caipira com pimenta, vende ou não vende? Vende bastante, graças a Deus As pessoas chegam aqui, como é que elas pedem pra você a linguiça com pimenta? O que elas falam? Ah, elas já chegam e perguntam né? Porque a gente sempre frita, mas tem as três opções Mas a que a gente frita é só com pimenta, né? Pra um escolher menos ou mais E aqui ó, ela já tem pro freguês aqui experimentar Pro cliente experimentar Frita na hora que a linguiça E a pessoa já experimenta Mas a pimenta não traz só sabor, cor e aquele perfume pros alimentos não A pimenta também pode trazer histórias maravilhosas Dizem que pra gente conhecer uma pessoa Tem que casar com ela e comer pelo menos um quilo de sal juntos Que é pra entender um pouco como funciona a personalidade de cada um Vou te mostrar agora um casal que não comeu um quilo de sal não Mas vários de pimenta juntos E foi através da pimenta que esses dois aqui com 53 anos de união Criaram e estudaram os filhos que hoje também são vendedores de pimenta A dona Beth e o seu Edson estão juntos há 53 anos e 47 só de pimenta, dona Beth? Isso, isso A gente plantava naquela época, plantava A gente ia pra roça colher, ficava até 2, 3 dias colhendo na roça E aí foi, tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem Estudo dos filhos, tudo que a gente fez foi através das pimentas O que a pimenta significa pra senhora e pro seu Edson? Nossa, tudo, primeiro Deus e depois as pimentas E aí a gente foi aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque a gente embarava em vidrinhos pequenos Aí os meninos todos ajudavam a trabalhar Às vezes a gente ia carregar caminhão aqui Os filhos todos pequenininhos ajudavam E então eles aprenderam O que eles aprenderam foi com a gente trabalhar bastante, né? E aprenderam que a pimenta e o trabalho Nessa família que leva as coisas adiante Isso, é Eles também já tem assim as coisas deles, né? Então a gente fica muito feliz e muito grata por isso E dentro dessa família aqui, o que rola é a pimenta, né? E esse amor todo? Qual que é a receita pra um casamento durar esse tanto de tempo? Uai, eles falam assim Pra você ter uma sociedade, tem que ser marido e mulher, né? Então, mas tem que dar certo Porque às vezes nem dá certo, né? Mas graças a Deus a gente deu A gente trabalhou sempre unido E sempre fazia plano E a gente conseguiu os planos que a gente fez Mas é muito amor Às vezes tem alguma desavença assim Que eu não concordo, outro não concorda Mas você vê, 53 anos de casado junto E sempre junto, né? Então, tá certo 53 anos de casado, sempre junto Junto na pimenta e junto no amor, né? Também Me dá o microfone aqui Eles podem, porque estão juntos São da mesma família e estão se cuidando Podem até dar um abraço pra gente Por isso que fecha essa matéria Com todo o calor do amor e da pimenta Eita, que coisa boa E deixa eu ir embora Porque lá em casa tem um frango caipira Com pimenta me esperando O próximo AgroRecord é semana que vem Eu te espero Tchau 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 Tchau